Música Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu sou o Roco e sim, senhores, é isso mesmo que vocês estão vendo Vocês não estão doidos A gente tá seguindo com as nossas reformas em Willow Creek Sim, meu povo lindo, vamos de reformas, gente Vamos de reformas, a gente começou a fazer ali Willow Creek, né Reformar o mundo de Willow Creek na nossa última live E eu já fiquei pensando, por que não continuar então com essa reforma Já que eu tô devendo ela há tanto tempo, né Então bora, meu povo, bora que hoje é dia de continuar com as nossas reforminhas Aqui nesse suburb maravilhoso Ó, a gente já deixou deixar o convite aí pra você, sem dúvida, né, gente Ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve com tudo Você não vai querer perder mais nada Tem muita, muita reforma que eu já postei aqui no canal E tem muita reforma por vir ainda também Várias construções, nem sempre só reforma, né, gente Mas várias construções também, de tudo que é jeito E já se inscreve então pra não perder mais nada Pra já fazer parte dessa família maravilhosa aí E óbvio, já fica o convite também pra participar das nossas lives no domingo, gente Todo domingo eu tô reformando os mundos de Willow Creek Eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês do subúrbio Quer dizer, a gente nem mexeu nesse subúrbio porque ele já estava pronto, né, gente A gente fez umas modificações, a gente tirou umas decorações de Halloween lá, né Mas esse subúrbiozinho ali a gente deixou pronto na última live agora no domingo, tá, gente Então vai, gruda nas nossas lives no domingo lá também pra opinar e pra participar das nossas reformas Que tá ficando uma coisa bem bonitinha Tô passando em todos os mundos aí do The Sims E vai ficar tudo bonitinho no fim A gente vai criar um grande save, assim, que vai ficar disponível pra todos vocês Na verdade ele já tá disponível, né, gente Eu já vou deixando ele disponível conforme a gente termina uma live Eu já posto tudo pra vocês Mas no fim a gente vai ter o save O ultimate save, né, como eu gosto de chamar Aí é óbvio, né, a gente já deixa aquele likezinho aí no vídeo Gente, a repercussão desse vídeo aqui vai definir se a gente vai ter mais reformas aqui A gente vai continuar fazendo esse subúrbio ou não, né Se eu ver que o vídeo não teve muito comentário, não teve muito like, não foi, não deu muita visualização e coisa assim É óbvio que não tem porque a gente chutar cachorro morto, né Então eu nem iria continuar fazendo o resto ali Mas caso vocês queiram ver que eu continue aqui Queiram ver mais, assim, dessa parte da reforma aqui pro Ulow Creek Já deixa um mega, dá um comentário aí Grita aí, roco, pelo amor de Deus, traz o restante do subúrbio E deixa um like, assiste o videozinho até o final que me ajuda bastante também E é isso, meu povo, agora vamos falar das nossas reformas e da nossa casinha aqui Bom, gente, esse subúrbiozinho que eu tô fazendo aqui hoje Na verdade eu tô fazendo só uma casinha, né, gente As outras casinhas ali da frente, as duas Eu já trouxe aqui pra vocês E esse subúrbio aqui é justamente o subúrbio onde moram os pancakes ali, né, gente A Elisa, o Bob Pancakes, eles moram bem do lado aqui, na verdade A casinha deles é ali do lado Que no caso seria a próxima aí que a gente vai reformar Caso vocês queiram, né, caso vocês se interessem por isso Vai ser a próxima ali, a casinha dos panquequezinho, pelo amor de Deus Mas, gente, esse subúrbiozinho aqui, eu, assim, sinceramente, eu não dava nada pra ele, tá Mas depois que eu fiz essa casinha aqui, que eu botei as outras casinhas ali E eu fiz umas alterações nele ali ao redor também Eu tô mais do que encantado, gente Eu tô mais encantado por ele Do que pelo outro que a gente já trouxe lá da outra vez, tá E se você aí tá se perguntando Roku, pelo amor de Deus, cabeças, reforma Eu quero saber, eu quero reformar meu mundo também Gente, eu criei uma playlist pra vocês já faz um tempinho, né E eu vou deixá-la no card agora, tá Essa playlist aí tem todas as reformas por Willow Creek E eu tenho outras playlists aqui no canal Caso vocês queiram, gente, é só criar e entrar aí no canal E clicar na aba playlists ali Que vai ter a de Delson Valley também E vai ter a de Windenburg Então já corre ali ver as outras reformas, tá, gente Mas eu vou deixar no card Aqui a de Willow Creek que tá toda completinha Só falta terminar esse subúrbio, gente É só o que falta, tá Falta agora trazendo esse lote Vai faltar só mais dois E daí eu vou ter reformado tudinho Em Willow Creek da Silva, tá Só isso aí A casinha da frente aqui, gente Ela já tá reformada, tá Então já vai tá na playlist pra vocês aí E a casinha na diagonal ali Que é do lado dessa da frente também Ela também já tá reformada Eu trouxe ela lá na época do outono ali Pra vocês, foi uma coisa Quer dizer, do outono lá deles, né, gente Do Hemisfério Norte No nosso ali foi mais ou menos no verão Que foi bem na época ali do Halloween, mais ou menos E eu acabei ficando bem inspirado aí nessa temática Assim, toda bem gostosinha Daí fui trazendo um monte de reforma aqui pro Willow Creek Até porque, né, gente O Willow Creek tem muito, muito essa cara Assim, bem subúrbio norte-americana Essa coisa assim, né E combina bastante com Halloween e tal Ela é toda inspirada em Nova Orleans, né, gente Eu não sei se basicamente, assim Essas casinhas que eu tô trazendo aqui Elas são, elas têm uma inspiração muito forte em Nova Orleans Não sei disso Mas o nosso centrinho lá sim, né, gente Ele tem inspiração no quarteirão francês Que é um quarteirão que tem lá em Nova Orleans E tem tudo aquelas, aquelas construção lindíssima Cheio de samambaia pendurada É lindo, gente É como é lindo do mundo E foi justamente nisso dali Que eu me inspirei pra fazer A reforma do nosso centrinho lá, né Ó, minhas gente Antes que eu me esqueça Pelo amor de Deus Já deixa eu falar pra vocês, gente Que essa piscina que eu estou construindo aí Eu sei, gente Ela não ficou funcional, tá Eu queria demais uma piscina Que fosse desse jeitinho assim Porque ela fica parecendo aquelas piscinas de plástico Assim, que tem uma estrutura Que é aquele tipo de piscina Que a gente sempre vê Na, na, acho que no Como é que é? Nas videocassetadas? Isso Aquelas piscinas de videocassetada, tá Gente, que é meio arredondada Assim, meio oval Sei lá E ela tem uma estrutura assim Parece as nossas piscininhas de plástico Assim, mas não sei como é que é Sei lá, gente Mas eu quis fazer uma coisa bem parecida Mas ela não tá funcional, gente Caso vocês queiram fazer ela ficar funcional É, na verdade, gente É só a escada dela que não é funcional ali Porque a piscina em si Ela é funcional sim, tá Mas é só vocês tirarem a escada Essa escada de piscina E colocarem uma escada, gente Escada do The Sims mesmo Essas escadas de Do primeiro andar pro segundo andar Sabe essas escadas Que eu botei ali na fundação também Sabe uma escadinha daquela ali, gente É só botar uma escadinha ali Encostadinha na piscina Que ela vai passar a ser funcional, tá Meu povo Ou, é óbvio Eu preciso nem dizer pra vocês Mas vocês podem excluir ela E colocar no chão mesmo, tá Sem aquela fundação Aquela estrutura de fundação Que eu coloquei Só bota no chãozinho ali Que ela vai passar a ser funcional, tá É que realmente, gente Eu queria demais aquela estética Assim, sabe Eu sei que acho que até tem um CP De uma piscina nesse estilo E ela é lindíssima sim, gente Só eu acho um pecado Que ela não tem água dentro Até porque deve ser muito, muito difícil Pro criador de CP Colocar água dentro Eu não sei nem se Tem como, na verdade, né Botar água dela Como se fosse Eu acho que não deve ter como, né Não deve ter como fazer ela Virar uma piscina mesmo Mas ela é um objeto lindo Mesmo assim Mas daí, como também Não tô utilizando CP Aqui nessa construção Aí eu acabei Tentando fazer ali Uma coisa mais ou menos parecida Porque a gente também Ainda não tem piscina redonda, né Meu Deus É um pecado Seria maravilhoso Se a gente tivesse piscina Com borda redonda Ia ser muito linda E essa ali Ia ficar mais parecida ainda Mas então Já fica aí pra vocês Caso vocês queiram A gente é só botar ela no chão Ou então trocar a escadinha Que vai dar bom Pode ter certeza, viu Ó, tenho que falar De uma coisa agora Que eu não posso esquecer também Gente, vocês notaram Tenho certeza disso Que ali Quando eu passei a camerazinha Ali no nosso subúrbio Por cima Tem um monte de árvore Diferente Umas árvorezinhas bem doidas Uma coisa assim Roku, cadê essa árvore no jogo? Gente, essa árvore sim É CP, tá Essa árvorezinha é CP Mas essa casa aqui, gente E o nosso subúrbio As outras casinhas Elas não tem CP nenhum, tá Essas árvores ali Vocês já estão carecas de saber Mas eu posicionei elas Pra fora do lote Utilizando o mod 2 Que é, inclusive, né A forma que a gente edita Os nossos mundos aí Que eu sempre trago No domingo As edições de mundo Pra vocês Mas eles estão Pra fora do lote E eles são CP sim, tá Mas eles não marcam O nosso lote aqui Como CP Inclusive eles também Não vão pra vocês junto aí Quando vocês forem Baixar essa casinha, tá Gente, quando forem Baixar todas elas As árvorezinhas Elas não vão junto Mas é óbvio Que elas vão ir junto Quando vocês forem Baixar o nosso save É por isso que eu fico Batendo tanto na tecla Do nosso save, né Gente, porque o nosso save Vai ser uma forma nova De vocês olharem Pras nossas cidades Olharem pros nossos mundos Aqui do The Sims E vai ser muito legal Mas eu vou deixar O link dessas árvores Caso vocês queiram Gente, aqui na descrição Pra vocês baixarem Tem dois estilos De árvore Assim, mais ou menos Tem aquela ali Que é meio eucalipto E tem a outra lá Que é parecida com uma É uma bétula Na verdade, né E ela é bem bonitona Ali É a minha preferida, né E eu utilizei elas aqui Pra construir o nosso subúrbio E eu vou utilizar Sem dúvida Quando a gente for editar O mundo desse subúrbiozinho Aqui também, viu Bom, gente Agora, ó Essas alturas aí Eu já tô no interior Da casa E ela ficou gritando Casa familiar, né A gente não precisa nem dizer Cara, essa cozinha ali Ela tá assim, ó Simplesmente o meu cômodo Preferido da casa Não tem como Olha, sério É um pouco difícil de escolher Porque a sala, gente Essa sala mais elevada ali Quanto entra Que tem essa elevação Ficou maravilhosa também, gente Plataforma salva as vidas Salva as vidas As plataformas salvo, né A gente não tem nem como Eu amei demais Como ficou a sala E toda essa partezinha Levantada ali, assim Não sei Deu uma carinha, assim Ainda mais essas casas suburbanas Assim, sabe Eu não sei Eu acho que gritou muito Casa familiar também Então ela é uma casa familiar Com dois quartos aí Pro sim de vocês, tá A gente tem o quarto de casal ali Que tem também um Tem o closetzinho Não é closet, né, gente É walking closet Walking closet Ai, meu Deus Mas é o closetzinho ali Que eu fiz pro sim de vocês E vai ter um quarto de criança também Bem aquele quarto de criança Norte-americana Que tem uns prêmios Uns troféus, assim Na parede Umas medalhas penduradas Umas coisas bem doidas assim, gente É tudo isso ali Tá bem a carinha, assim Mais ou menos Que a gente costumava ver nos filmes Lá da sessão da tarde Essa coisa é bem gostosa, né E vai ter dois banheiros também, gente Caso vocês queiram Pegar o banheiro lá de cima Que ficou um banheiro bem grande E transformar em mais um quarto Gente, é tranquilíssimo Tá bem de boinha Vocês conseguem fazer bem tranquilo isso Porque afinal, né A casa já tem dois banheiros Então dá pra botar uma família Um pouco maior aí Caso vocês queiram, tá Mas lembrando que a casa da frente Ela é uma casa um pouco maior Então vocês já vão poder aproveitar também Caso vocês queiram E tem uma família maior É só ir pra casa da frente Dá uma mudadinha ali pra família Que vai dar bom também, viu Vou dizer uma coisa pra vocês, meu povo Que essa casa que ela me lembrou Assim, eu sei que não tem nada a ver, gente E é uma casa, inclusive Que vocês já me pediram várias vezes Pra trazer aqui no canal E ela já tá na lista De casas que eu quero sim Trazer aqui no canal E, gente Essa casa me lembrou A casa do... O exterior dela, né Pelo menos Da casa lá do Eu, a Patroa e as crianças Não sei Depois que vocês olharem O clipezinho final Lá vocês me digam, gente Mas ela me lembrou um pouquinho, sabe O do Eu, a Patroa e as crianças Lá, o exterior dela Assim, sabe Não é só a mesma vibe, gente Ela nem tá, acho que, parecida Assim Mas acho que aquela vibe, assim Sabe Das árvorezinhas ao redor ali Tudo me passa bastante Um feeling, assim Da série, sabe Do que era Inclusive saudade dessa série Ela era uma série muito boa E eu assistia direto Me rachava rindo E meus amorzinho lindo Ó, já quero Já quero plantar uma sementinha agora De ansiedade no coração de vocês Mas, gente O que que acontece Virou um mês, né A gente tá em maio agora E maio é o dia aí Que o The Sims lá anunciou O dia, meu Deus É o mês, né Que o The Sims anunciou lá Que vai trazer mais um roteiro De lançamentos pra gente Então já quero plantar Essa sementinha aí Que esse mês A gente vai ter um roteiro aí Mais um roteiro da estação Dizendo todas as novidades E lançamentos Que a gente vai receber logo aí Nos próximos meses do The Sims, tá Eu acho muito que bem Que nesse roteiro Eles vão divulgar Uma expansão, né, gente Porque a próxima aí, né Os próximos meses Digamos assim Eles vão Eles já estão, né Na primavera E vão se aproximar Pro verão E no verão lá, gente É muito forte assim Eles têm as férias dele, né As férias de verão Nossa aqui Que é aquelas férias Bem grandona Eles têm lá justamente No meio ali de junho Julho, que é o verão, né E daí eles Eles sempre postam Muitas coisas E trazem lançamentos grandes Porque é quando Todo mundo tá de férias Então eles aproveitam Pra mesclar, né O New Ult O agradável aí Então vamos se preparar, gente Que logo a gente vai ter aí Novidades Roteiro vindo E esse roteiro Sem dúvida Vai trazer umas novidades Boas Então se prepare, gente Pelo amor de Deus Todo mundo de dedo cruzado Eu preciso de uma expansão Eu quero demais uma expansão Eu tô com saudade A gente já tá indo Pra um ano sem expansão Então, pelo amor de Deus Já tá mais do que na hora Dessins Agora sim Vamos com tudo Vamos pro nosso momento De entrega Da chavinha Gente, agora Corretor imobiliário Tá a plaquinha na frente da casa Faltou a plaquinha na frente da casa, né A plaquinha na frente da casa Assim, com aquela plaquinha Escrito sold out Assim, ó Foi-se Já foi vendida, tá Essa casinha aqui tem dona Quero dizer isso Meu Deus Não é uma pessoa doida da vida Mas, gente Espero que tu goste desse estilinho de casa Que tu joga bastante com os teus Sims aqui, viu E se prepara Que o subúrbio vem, viu Andressa O subúrbio vem Tu não vai jogar só nessa casa Mas é aquilo que eu sempre digo também, né Gente Não é só a casa do Sim De vocês que importa É a vista ao redor Importa demais, né As casinhas dos vizinhos ao redor Importa muito também Porque elas contribuem demais Pro nosso jogo ficar Cada vez mais bonito, né E é óbvio Não preciso nem dizer O mundo também, né Gente Mais arvorezinha no mundo Uns banquinhos Umas coisinhas bonitas ali Então toma, Andressa Toma Espero que tu aproveite muito Que tu goste também, né E lembrando que a casinha É dedicada a ti Mas o vídeo acima de tudo Também é dedicado a ti Como uma forma de agradecimento Por ser membro do canal, viu E gente Vocês todos Que também querem ser membros do canal Tem um linkzinho logo aí embaixo Ou um botão também Logo aí embaixo Também escrito Seja membro E a partir de R$2,99 por mês Vocês já conseguem ser membros E ajudar Imensamente o canal E óbvio Acima de tudo Vão ganhar É um espaço Reservadíssimo No meu coração Pro resto da vida Tá, meu povo Bom, meu povo lindo Eu vou ficando por aqui Ó, gente Mais um Meu Deus Vou com mais um recado Mais um recado Gente, só lembrando De avisar que na quarta-feira Agora a gente tem livezinha De The Sims 2 Aqui no canal, tá E deu tudo certo Com o The Sims 2, tá Ele já tá respirando Ele já saiu da UTI Não, gente É que na última quarta-feira Foi o perrengue, né O nosso The Sims 2 ali Ele tava muito, muito bugado Porque recentemente Eu formatei o computador E eu esqueci de fazer tudo As correções que eu tinha que fazer No jogo lá E ele tava Meu Deus do céu Tava tensa a coisa Mas tá tudo certinho agora, tá Gente Tá tudo bem bonitinho A nossa família Tá tudo certo lá com eles também Não perdemos save Não perdemos nada Tá tudo ok Eu já joguei um monte lá Pra testar se ia acontecer bug De novo Se não ia E eu fiquei jogando Jogando, jogando, jogando E não deu nada Gente Então tá tudo certinho com eles A gente vai continuar A gente vai crescer Os nossos adolescentes E vamos botar a dona Abigail ali A nossa adolescente Que vai virar adulta Gente Vamos botar ela Pra ser dona de loja Não é mesmo? Vamos desvendar as lojas Aí no The Sims 2 Nossa, eu tenho certeza Que vocês vão amar A gente é um amor na vida É isso Eu vou ficando por aqui Então espero que vocês Tenham gostado demais Da nossa casinha Do nosso subúrbio Que está se formando aí Não se esqueçam de se inscrever No canal Pra não perder mais nada Deixa aquele like E nós nos vemos No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau